Questão 100 do Enem 2021, Caderno Rosa. O ciclo do cobre é um experimento didático em que o cobre metálico é utilizado como reagente de partida. Bom, após algumas sequências de reações que ele colocou aqui de 1, 2, 3, 4, 5, o cobre retorna seu estado inicial ao final do ciclo. Retorna seu estado inicial ao final do ciclo, confuso, né? Então, está aí. Ele colocou essa série de reações e quer saber qual é a reação que ocorre de redução. Se ele quer saber reação de redução, ele está falando do processo redox. Nós sabemos que a oxidação ocorre em dois processos simultâneos. Nós temos uma oxidação e quem oxida dá elétrons. E a gente vai observar que o número de oxidação nox das espécies sofre um aumento. Por outro lado, nós vamos ter quem receba os elétrons da oxidação, que é chamado de redução. E aí, o número de oxidação nox reduz. Todo o processo redox, então, envolve uma oxidação e envolve uma redução ao mesmo tempo. Quem oxida dá e quem reduz recebe esses elétrons. Vamos analisar, então, o que está acontecendo aqui na nossa reação. O cobre entrou na forma de cobre metálico. Sendo assim, o número de oxidação dele é equivalente a zero. Ele sofre a primeira reação, então, reação número 1, e vai gerar o nitrato de cobre. Lembrando que o nitrato de cobre é um sal solúvel, porque todos os sais de nitrato são solúveis. É interessante que aqui a gente consegue calcular o nox de maneira fácil. Como nós temos o nitrato, derivado do ácido nítrico, tira o hidrogênio e fica uma carga negativa. Olha só, nós temos dois nitratos. Dois nitratos são duas cargas negativas, então, do outro lado tem que ter duas cargas positivas. Sendo assim, o nox do cobre aqui é equivalente a mais 2. De zero para mais 2 sofre um processo, aumentou o seu número de oxidação, então, oxidou. Não é o que ele quer, ele quer a redução. Então, bora continuar, ele tem aqui reação número 2, onde você tem o nitrato de cobre interagindo com o hidróxido de sódio, a sóda cáustica, formando com o produto ou hidróxido de cobre. Vai passar um helicóptero aí, pronto. Então, nós temos o nitrato de cobre. Deu para ouvir? Nitrato de cobre. Está passando, está passando, está passando. Está chegando a minha carona. Então, você tem duas hidroxilas OH-. Então, duas cargas negativas, de um lado, tem que ter duas cargas positivas do outro. O número de oxidação do cobre continua exatamente o mesmo, em mais 2. Aí, ele vai sofrer uma outra reação, que é um aquecimento. Ele colocou lá para a gente o triângulo do aquecimento, na reação número 3. Peresim? E aí, ele formou o óxido de cobre. O oxigênio tem o número de oxidação menos 2. Então, aqui vai dar menos 2. Do outro lado, tem que ser mais 2. O nox do cobre ainda não se alterou. Mais 2, continua sendo em mais 2. Aí, nós temos uma quarta reação. Nessa quarta reação, ele reage com o ácido sulfúrico, formando o sulfato de cobre. Está aqui. Mesma coisa. O sulfato tem carga, só ele sozinho, se a gente pegar só o sulfato aqui, carga menos 2. Então, se de um lado é menos 2, do outro lado tem que ser mais 2. Então, o nox do cobre aqui, ele é mais 2. Também não houve alteração do nox. Finalmente, ele vai interagir com o zinco e ácido clorídrico na reação número 5. E aí, olha só o que acontece com o nox. Ele vai de mais 2 para 0. Sendo assim, o número de oxidação dele reduziu. Se reduziu, então sabemos que aqui é a nossa resposta. A etapa número 5 é o processo de redução do cobre 2 para cobre 0. Beleza? A questãozinha bem tranquila era calcular o número de oxidação, tomando cuidado principalmente nas espécies iônicas. E, de resto, era só lembrar ali que a redução, o nox, tinha que reduzir. Beleza? Comenta aí se você achou essa questão fácil, média ou difícil. E bora para a próxima questão. E aí, olha só.